Uma verdadeira invasão verde toma conta do Parque Antártico. A torcida faz festa com os jogadores. O Cruzeiro vem de branco para tentar mudar a sorte e dar certo. O primeiro tempo é todo do Clube Mineiro, que passeia em campo e domina o adversário. O gol é uma questão de tempo. A hora finalmente chega com o Miller, que faz grande jogada e deixa Marcelo Ramos na cara de Veloso. Marcelo Ramos! A defesa do Palmeiras sente o baque e fica desatento. Dois minutos depois, olha ele aí outra vez. Miller toca e Marcelo Ramos marca mais um. O Cruzeiro! O Palmeiras tenta reagir, mas não consegue. Vem o segundo tempo e tudo muda. Almir, que entrou no lugar de Alex, diminui a diferença. O jogo pega fogo e é todo do time da casa que pressiona atrás do empate que não demora. Almir rouba a bola, lança Paulo Nunes, que deixa tudo igual. A vitória parecia estar bem perto. Valdo faz falta em Almir e é expulso. O Palmeiras continua perdendo gol. Quando tudo parecia definido, Miller faz grande jogada e Fábio Júnior marca o gol da classificação. Ainda teve tempo para mais emoção. Arce e Rogério também são expulsos. E Kleber mandou para longe a passagem para a semifinal. O final do jogo foi uma mistura de alegria e tristeza onde as explicações não faltaram. Ali é o espírito de conjunto, de determinação. E a gente sabia que ia ser por detalhes resolvidos. A gente tem que estar preparado para isso, né? Uma oportunidade apareceu ali e graças a Deus eu tive a felicidade de fazer o gol, né? Vamos lá ficar aqui.